Oi, segundo ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai fazer o livro de história, páginas 10 e 11. Na página 10, a gente vai ver sobre a família do passado e do presente. No passado, era mais comum encontrar famílias numerosas, formadas por muitos filhos, tios, primos e outros parentes. A maioria das famílias vivia no campo e seus membros muitas vezes habitavam a mesma moradia, igual a gente viu no vídeo sobre família extensa e família nuclear. Isso é um exemplo de família extensa, onde haviam vários membros que moravam até na mesma residência, na mesma moradia. Vocês vão ler esse textinho da página 10 falando sobre a família dos Santos Dumont. Leiam com bastante calma, sem pressa e prestem atenção nos elementos que esse texto contém, tá bom? Leiam com calma, leiam as legendas das fotos, tá bom? Leiam tudo. Já na página 12, já na página 11, já na página 11, são atividades para vocês fazerem. A atividade 1 era para fazer com um coleguinha, mas como não temos essa possibilidade, vocês vão fazer com o papai, com a mamãe, com o responsável que estiver com vocês, tá bom? E responder as perguntas que está pedindo oralmente, tá bom? Vocês vão responder falando mesmo com esse familiar que estiver com você. A número 2, vocês vão completar a coluna da direita com as imagens do encarte 1, tá bom? Vocês vão pegar o livro do encarte e vão colar as imagens conforme está pedindo aqui do lado, tá bom? Falando sobre famílias extensas e famílias nucleares, reforçando, famílias extensas são aquelas famílias com muitos membros, tios, tias, sobrinhos, pais, avós e famílias nucleares são aquelas menores, às vezes contendo apenas os pais e os filhos, morando na mesma casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida que tenha ficado, mandem mensagem. Um beijo e até a próxima!